Fala meus amigos! Olá para vocês! Olha eu aqui de olho novamente, estou com um novo vídeo! Olá! Bom, bora falar de perfumes novos na coleção. Galera, vou mostrar para vocês aqui, ó, perfumes nacionais, importados, masculinos, femininos, perfumes aí para todos os gostos, todos os bolsos, porque todo mundo tem vez aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixe aquele like para ajudar na divulgação do vídeo do canal, é de graça, não custa nada, dê um like aí para dar uma moral para a gente. Quem gosta de vídeos de perfumes e ainda não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho para receber as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba jonytogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá, está acontecendo sorteios nesse mês de setembro. Bora então começar a mostrar esses perfumes para vocês. Vou começar com um perfume masculino que muita gente está me perguntando sobre ele. Essa aqui é a versão Eau de Parfum e galera, ainda nem gravei a resenha da versão Eau de Toilete. Quem quiser saber o que é um Eau de Parfum, um Eau de Toilete, vou colocar aqui nos cards um vídeo explicando sobre isso. E o perfume em questão é o Y, o Y, da Eau de Parfum. Gente, esse perfume aqui eu não posso falar muita coisa sobre ele porque ele acabou de chegar. O que eu sei é que eu gosto do aroma, ele tem aquele DNA do Eau de Toilete. Ele é um perfume mais obscuro e eu acho ele mais sofisticado. O outro é mais despojado. Esse aqui é um pouco mais sofisticado. Esse perfume aqui eu adquiri com o vendedor Maicon Vigarani, vou deixar na descrição do vídeo, de contato do vendedor Maicon. Quem quer perfumes importados, originais, com preço mais em conta, entre em contato com ele porque vira e mexe, ele está dando frete grátis para Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então na descrição do vídeo está o contato dele e eu adquiri essa maravilha, esse perfume masculino. Quem quiser saber mais sobre preços dos perfumes, peça a ele um orçamento, pois os preços não são fixos, eles mudam constantemente de acordo com o valor do dólar, tá gente? Então vocês podem adquirir perfumes importados em torno de R$200 a R$500, varia muito do perfume. Então está aqui o Y da Yves Saint Laurent. Um outro masculino que eu adquiri com ele, que é bem chique, sofisticado, elegante, também é um eau de parfum, essa maravilha aqui, o Mr. Burberry. Muita gente me perguntou, de onde você não gosta dos perfumes da Burberry, não? Não é que eu não gosto, é porque eu não conheço tanto a casa, as versões mais masculinas, apenas os femininos, entendeu? Então eu comecei a explorar aqui os perfumes mais masculinos. E esse perfume é aquele perfume bem chique, bem sofisticado e elegante, que eu vou gravar também resenha para vocês. Nenhum desses perfumes tem resenha, então pretendo gravar para vocês. Então está afim de um perfume sofisticado, elegante, obscuro. Então o Mr. Burberry eau de parfum é uma ótima pedida. Tinha um perfume feminino, de celebridade, descontinuado, que eu queria muito. Eu estava atrás, estava difícil de conseguir e o Maicon conseguiu para mim. Talvez você possa estar procurando também esse perfume, então entra em contato com ele, se sim, que é o M by Mariah Carey. Essa versão aqui é totalmente diferente daquela versão rosinha que muita gente conhece. Esse perfume aqui é muito engraçado porque mistura marshmallow com incenso. É uma combinação muito inusitada. Tem notas oceânicas aqui dentro, tem um floral. É um perfume nada óbvio, não tem nada a ver com perfume de celebridade. Sério. E o que eu acho engraçado é que ele tem uma doçura na medida certa. Fora que esse frasco aí, para a galera que gosta de um frasco bonito, convenhamos, é um frasco bonito. Então está aqui o M da Mariah Carey. Galera, eu vou mostrar para vocês agora umas coleções de perfumes muito show de bola. Vou mostrar para vocês a marca In The Box lançando seus perfumes próprios. Quem conhece sabe que In The Box eles lançam perfumes contratipos, perfumes que são inspirados em um perfume que já existe. E esses perfumes dessa linha própria não, são criações deles mesmo. São perfumes bem gostosos mesmo. Vou falar para vocês, gente. Bem diferenciados. Eu tenho testado, vou fazer um vídeo mostrando todos, falando um pouquinho do que eu acho de cada um, ok? E depois eu pretendo gravar uma resenha de cada um. Inclusive esse perfume aqui, o Origine Anne, entrou nos meus favoritos do mês de agosto. Que é um perfume oriental especiado, masculino. Vou mostrar para vocês agora o próximo. Que é um feminino floral frutal. Essa maravilha aqui ó. Fusion Enigmatic. Nossa! Falar francês às vezes parece, sei lá, um morder a língua, não sei, cara. Bem difícil. Esse perfume aqui é bem gostoso. Eu gosto dele porque ele é muito sensual. Ele tem uma coisa de tuberosa, com rosas, com mel, mimosa, sabe? Pensa num perfume bem sensual. Tá esse aqui, o Infusion Enigmatic da In The Box. E agora vai uma madeirada especiado masculino, que é esse aqui, o Omnia 4, Omnia 4. Que é um perfume também bem gostoso. Eu gosto dele que ele tem uma coisa de whisky aqui dentro, que deixa um perfume licoroso e tal. Bem diferenciado, bem elegante, sofisticado. A concentração desses perfumes são parfum. E vou deixar na descrição do vídeo o site da In The Box pra vocês verem aí todos os pacotes que eles fazem, os preços dos individuais, coisas do tipo. Decans, quem quiser saber mais sobre eles, tem os vendedores aí de decans. Então tá aqui essa maravilha. E agora um feminino floral oriental, que é esse daqui. O Euphoria Sensuelle. Também é bem sensual, bem gostoso. Você olha pra esse frasco aqui, você já consegue discernir como é o aroma dele. Todos esses perfumes, vocês olham os frascos desses perfumes próprios da In The Box. Você já tem uma noção de como é o aroma do perfume, só em olhar pro frasco dele. Então tá aqui essa maravilha pra mulher aí, ó, que gosta de sensualizar, gosta de um perfume bem envolvente. Vou mostrar pra vocês também uma linha do Enzo Salvatore. Esses perfumes, gente, eles não são contratipos, apesar de alguns terem uma tendência olfativa parecida e tal. Por exemplo, esse Enzo Salvatore aqui, ele tem uma pegada no estilo do Sovage da Dior. Só que ele tem aquela coisa daquele DNA, mas pende pra uma outra coisa, pra um que é mais diferenciado. Esses perfumes são o de toalete, vocês encontram ele no site da empresa, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Em torno de uns R$85, muito bacana, vale muito a pena conhecer. Tem esse daqui, ó, que é o Sestriere. Eu não sei falar italiano, gente, eu tenho que... Eu sei falar inglês, agora tem que aprender francês e italiano pra falar Sestriere. Sestriere, Sestriere, capite? Mais ou menos assim que se fala. Ele tem uma coisa bem gostosa de íris. Ele não me remete a nenhum perfume que eu conheça. Ele tem uma coisa muito gostosa de íris, uma coisa bem fresca. Sabe aquele perfume bem coringa, ótimo pro trabalho, pro dia a dia. Sobre fixação, projeção, ele tem que testar mais. Também tem essa aqui, a versão feminina, que é apassionada. Pra mulherada que gosta de um floral frutado. Sabe aquele perfume floral frutado, que agrada mesmo as mulheres? Esse perfume é bem nesse estilo. Muito bacana conhecê-los. E agora vamos pros polêmicos nativa spa. Os eau de toilette, tá, gente? Eles são eau de toilette. Então tem aqui o Divine Caviar. Eu acho que é o meu favorito. É porque é o que eu achei menos feminino. Esse Royal Plum, ele é bem feminino. A minha irmã já tá querendo confiscar ele. Eu vou deixar ela usar, porque aqui em casa é assim. Esses perfumes muito femininos que eu não uso. Quem usa é a minha mãe e a minha irmã. Então eu deixo elas usarem à vontade. Minha irmã já tá gritando de amores por esse daqui. Também tem o Queen Vanilla. Gostei desse Queen Vanilla. Mas eu acho que o meu favorito é esse aqui, o Divine Caviar. O preço deles aí tá causando polêmica, porque eles são de 75ml. Tá custando aí por volta dos seus 120k setada. E o Boticário geralmente não faz, né, promoções. Mas muita gente tá pedindo resenha, então pretendo gravar a resenha desses perfumes. Nem que eu faça aí umas mini resenhas. Eu quero fazer resenha desses perfumes. Então tá aqui os perfumes da linha Nativa Spa. O Divine Caviar, o Queen Vanilla e o Royal Plum. E galera, uma outra coisa bacana que eu não posso deixar de falar pra vocês. São perfumes. São perfumes. Não diria que eles vão entrar na coleção, por quê? Porque a gente tem que usá-los e não dá pra deixar em coleção, vou dizer assim. São perfumes automotivos aqui, ó. Pros carros. Olha que show de bola. Que é o da Escuderia Brasil, gente. Que é os perfumes Aloha, que eu falava pra vocês, eles mudaram. Agora eles se chamam Escuderia do Brasil, gente. Vou falar pra vocês. Meu carro vai ficar muito cheiroso. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui nos cards, que eu falo deles como perfume Aloha. Eles mudaram. Agora não vem mais aquela flor, não. Agora é assim que é o sachê, ó. Olha, gente. Esses perfumes, eles perfumam um carro com cheiro de perfume importado. Cara, meu pai, minha irmã, eu vinha colocando umas coisas estranhas nos carros deles. Umas coisas frutadas, umas coisas com aroma artificial, sabe? Aquela coisa assim. E esses não. Esses sachês, vocês colocam nos carros e eles ficam perfumados. Vocês mulheres que querem deixar o carro de vocês bem feminino, com aquele cheiro seu, mulher cheirosa. Tem os femininos, pros caras que querem deixar os carros aí com cheiro bem gostoso. Pra mulherada que entra no seu carro aí e fica falando, nossa, esse carro é cheiroso igual o dono. Tem as versões masculinas. Gente, com cupom desconto, vocês ganham desconto. Galera, eu vou colocar na descrição do vídeo o site da Escuderia do Brasil. Eu vou gravar um vídeo pra vocês como eu uso no meu carro, como que eu deixo o meu carro cheiroso. Super indico pra vocês, eles têm aí as versões individuais que ficam variando aí no preço dos 12, 15 reais, mais ou menos assim. Depende da promoção, do cupom de desconto. Eles também têm um pacote com 10 que sai mais barato. Eu super indico vocês a conhecerem. Como está aí no vídeo dos cards, eu disse que eu costumo perfumar o meu guarda-roupa com esses sachês. E agora também perfumando muito o meu carro. Então tá aqui o Escuderia do Brasil, perfumes automotivos para vocês. Então não tendo mais nada pra falar, vou colocar o nome desses perfumes na descrição do vídeo, ok galera? Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera! Valeu galera!